Música Grande operação sendo realizada aqui na cidade de Alvorada do Sul, após informações dos policiais lá do 15º BPM, com apoio também da 11ª CIA, acabou culminando na tentativa de abordagem a um veículo Corolla. Aqui na entrada da cidade de Alvorada do Sul, dentro do carro abandonado, 280 kg de maconha. O suspeito acabou se evadindo do carro, se embriou na plantação de milho e deixou tudo para trás. Grande prejuízo que foi registrado por parte da Polícia Militar contra esses bandidos. O veículo a princípio estava vindo da cidade de Foz do Iguaçu. A partir de agora, o veículo e todo entorpecente está sendo encaminhado à delegacia de Bela Vista do Paraíso. A partir de agora, o veículo e todo entorpecente está sendo encaminhado à delegacia de Bela Vista do Iguaçu. A partir de agora, o veículo e todo entorpecente está sendo encaminhado à delegacia de Bela Vista do Iguaçu. A partir de agora, o veículo e todo entorpecente está sendo encaminhado à delegacia de Bela Vista do Iguaçu. A partir de agora, o veículo e todo entorpecente está sendo encaminhado à delegacia de Bela Vista do Iguaçu.